Uma em cada 11 mulheres em Portugal irá ter cancro de mama ao longo da vida. A estatística deixa qualquer um em sobressalto. Ainda sem cura conhecida, este continua a ser o cancro que mais mata mulheres no nosso país. Não perca hoje a conversa com o presidente da Sociedade Portuguesa de Sonologia sobre os avanços no combate à doença, mas também o que devemos fazer para minimizar os fatores de risco. Quando consigo.